Quando eu penso em você Dá vontade de te ter Mas você não está presente O coração sente a falta de você Você foi embora Prometeu nunca mais voltar Me deixou sozinho Abandonou o nosso ninho Fez o coração chorar Chora, coração, chora Com saudade do seu amor Chora, coração, chora Desabafa agora Toda essa dor Chora, coração, chora Com saudade do seu amor Chora, coração, chora Desabafa agora Toda essa dor Se você quiser voltar Estarei a te esperar Pra ficar comigo A vida só tem sentido Com você pra amar E se chegar o dia Vai ser só alegria Coração vai dar uma festa A vida só presta Com você pra amar Não chora, coração, chora Não chora, coração, não chora Com saudade do seu amor Não chora, coração, não chora Está chegando a hora De acabar com essa dor Não chora, coração, coração, não chora Não chora, coração, não chora Com saudade do seu amor Não chora, coração, não chora Está chegando a hora De acabar com essa dor Não chora, coração, não chora Não chora, coração, não chora Obrigado.